Fala galera do YouTube, meu nome é Rodrigo Muniz, o teu coach financeiro. Hoje eu vou falar sobre oportunidades. Oportunidades ninguém vai dar pra você, porque oportunidade você vai ter que criar. Como assim, Rodrigo? É o processo em enriquecer quanto você ganha e quanto você poupa. E as oportunidades que você tem que ter, tem que fazer como isso funciona. Arrumando um bom emprego, aprendendo a fazer um bom currículo, passando em ótimos concursos ou empreendendo. E se você falar, ah, eu não tenho oportunidade, começa a ler, começa a ver palestras, começa a assistir vídeos como você está fazendo agora e você vai ver as oportunidades surgirem. Mas se você ficar na zona de conforto, sentado, vendo televisão, infelizmente, não cai do céu. Porque oportunidade você cria. Não, quer dizer, é um processo. Um processo que quanto você ganha e quanto você gasta e as oportunidades que vão fugindo, você tem que ver e ir focando. Qual que eu vou fazer agora, o que é que eu vou fazer agora, se você não tem dinheiro, para de comer longe do McDonald's, para de ficar em fornar, em cinema, compra um livro. Se você não tiver dinheiro, nem para de comprar um livro, nem para de fazer um curso profissionalizante, você vai no shopping, mas não vai passear de loja, não. Você vai na biblioteca e folheia alguns livros. Lá pode ter a oportunidade da sua vida. Já pensou você pegar um livro e acertar o que você gosta de fazer? É muito importante você focar nos seus sonhos e fazer o que você gosta de fazer. Por quê? Talvez, você passe num concurso, arrume um emprego que você pode até ganhar muito. Não é ganhar pouco não, ganhar muito e você está insatisfeito pelo resto da vida porque não está fazendo o que você quer. Escolha uma oportunidade, mira nela no que você gosta de fazer, porque assim você vai ser muito feliz durante a vida. E se inscreva no canal, dê seu comentário e vê se esse vídeo foi relevante ou não para você. que oportunidade você que cria não cai do céu, nada cai do céu. Você coge o que você planta. Não tem como plantar dentro e não colher tempestades. Então, se inscreva no canal. Meu nome é Rodrigo Muniz, o teu coach financeiro. E vamos ter a vida próspera, prana e com muito sucesso. Porque a vida, nós merecemos a felicidade prana. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e de dar um like. Sucesso e plenitude. Yes, yes, yes. Uhul! I want to break free I want to break free I want to break free from your lies Yes, yes, yes. So, so, so... So, so, so...